Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito e bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E hoje, pessoal, nós vamos falar do conceito de energia e o que significa energia mecânica de um sistema. A gente definir a questão de energia cinética e energia potencial, porque isso é importante, estar aí como um dos principais temas de prova, seja no ensino médio, no ensino fundamental 2 e também questões do Enem. Então, pessoal, é um conceito básico para que a gente possa ir explorando outras aulas com temas e coisas mais avançadas a respeito disso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui entendendo o conceito de energia mecânica de um sistema. Onde eu coloco, e normalmente a gente vai ver nas literaturas, energia mecânica de um sistema, ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. Particularmente, nós estamos estudando sistemas conservativos. O que isso significa? Significa que toda a energia cinética existente no sistema, em conjunto com toda a energia potencial desse mesmo sistema, se torna uma energia mecânica e esta, ela é conservada. Significa que ela não tem perdas, né? Por exemplo, um exemplo de perda seria atrito. Nós não vamos considerar atrito, porque estamos estudando um sistema chamado conservativo. Tá joia? Então, uma coisa importante que a gente primeiro precisa entender, para que a gente possa compor a nossa energia mecânica do sistema é, nós temos aqui a energia cinética. Então, energia cinética é energia associada a movimento. Escrevi aqui embaixo para que vocês possam compreender, tá joia? E energia potencial, pessoal, está, é uma energia associada a deslocamento. A partir do momento que um corpo está em movimento, ele possui energia cinética, ok? A partir do momento que eu desloco de uma determinada referencial um corpo, eu posso acumular neste mesmo corpo, eu posso acumular, neste mesmo corpo, energia potencial. Nós vamos fazer em breve uma simulação computacional, onde vocês vão perceber de uma forma mais clara, tá joia? Mas, nesse primeiro contexto, estes três pontos são importantes. Vou até colocá-los aqui. Energia, primeiro. Primeiro, o conceito fundamental de energia é a capacidade de um corpo, capacidade de um corpo de realizar trabalho. Isso é o conceito fundamental de energia. E é onde está a discussão sobre a energia mecânica. Nós temos associado ao nosso sistema de estudo a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. E temos a energia potencial, que é a energia associada ao deslocamento. Dentro da nossa discussão sobre energia potencial, nós vamos ter dois tipos de energia potencial. Vou colocá-los aqui, inicialmente, só para que vocês possam compreender no momento que estivermos fazendo a nossa simulação. Seria a potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Para que vocês já possam ter uma ideia do que seja, e nós falamos em sala de aula a respeito disso, a energia potencial gravitacional é aquela onde eu crio um deslocamento de um determinado corpo, por exemplo, em referência ao solo, ou em referência a alguma mesa, ou em referência ao chão de um determinado local, eu crio um deslocamento vertical para um determinado corpo, significa que eu acumulei energia potencial gravitacional. Enquanto que a energia potencial elástica está associada ao acúmulo de energia potencial num meio elástico. Por exemplo, uma mola. Durante a simulação, nós vamos ver isso com maior facilidade. Então, nesse primeiro momento, fiquem com isso na ideia, reflitam sobre isso. Isto aqui é extremamente importante, que é um conceito que eu exploro muito na prova, para que vocês possam compreender, primeiro, o conceito de energia, primeiramente, energia cinética, e depois energia potencial, onde nós temos dois tipos, a gravitacional e a elástica. Então, vamos à simulação, para que vocês possam compreender como é que essa transformação ocorre. Até porque existe ainda mais um detalhe aqui, importantíssimo, vou até colocar em vermelho, que vocês jamais devem esquecer, que energia, ela não pode ser criada nem destruída. Ela é simplesmente armazenada ou transformada. O que isso significa quando eu falo transformada? Ela se transformar em outra energia. Por exemplo, a energia cinética se transformar em potencial e potencial se transformar em cinética. Estamos falando particularmente para esse exemplo de cinética e potencial. Existem outros tipos de transformações de energia, mas que serão estudadas oportunamente. Nesse momento, estamos focados em energia cinética e potencial. Então, quando eu falo que ela não pode ser criada ou destruída, mas sim acumulada e transformada, essa transformação, nesse nosso exemplo, seria, por exemplo, cinética em potencial, potencial em cinética. E vocês vão ver isso de uma forma bastante clara. Ok? Olá, pessoal. Conforme nós estudamos ainda há pouco, nós estávamos falando de energia. Energia é a capacidade de um corpo ou sistema de realizar trabalho. Fazendo parte desse estudo nosso de energia, nós temos uma energia mecânica do sistema. E esse sistema nosso é conservativo. Isto significa que não existem perdas. Então, a energia mecânica do meu sistema será composta da energia cinética mais a potencial. Para o exemplo aqui apresentado nesta simulação, nós temos a potencial gravitacional. Isto é, fizemos um deslocamento, ou melhor, vamos fazer um deslocamento do nosso skatista a uma certa altura em relação ao solo de aproximadamente 6 metros. Então, esse deslocamento fará com que o skatista acumule energia potencial gravitacional, conforme vocês podem ver no gráfico à esquerda. A partir do momento que eu fizer a liberação do skatista, vocês vão perceber que a energia potencial gravitacional, que é máxima, irá diminuir porque a mesma energia se transforma em energia cinética, que é a energia de movimento. Percebam que essa cinética irá aumentar até o ponto máximo, que é na parte mais baixa da pista. A partir deste momento, a energia cinética irá diminuir e a potencial aumentar até o seu ponto máximo, onde é a posição mais alta da pista novamente. Então, acompanhe para que vocês possam verificar. O sistema está em câmera lenta para que vocês visualizem com maior tranquilidade e maior percepção. Prestem atenção também no gráfico à esquerda. Ele desce, a cinética se torna a máxima, começa a diminuir e se transformar em potencial máxima e o ciclo se repete indefinidamente. Então, vocês percebam que a energia mecânica do meu sistema é máxima e esse valor sempre será o mesmo. Então, ela é conservativa. Então, a transformação de energia é que permite isso. Cinética se transforma em potencial e potencial se transforma em cinética, mantendo a energia mecânica do sistema sempre o mesmo valor. Pessoal, aqui eu queria fazer uma breve descrição, conforme nós falamos ainda há pouco, que nós temos dois tipos de energia potencial. A gravitacional, que estudamos na simulação anterior. E aqui uma breve simulação da energia potencial elástica. Isto é, onde nós temos uma mola, um meio elástico associado a essa energia. Então, nós temos aqui a posição de equilíbrio, onde ela não está nem esticada e nem comprimida. Então, podemos ver que, se aplicarmos uma força onde nós deslocamos, esticamos a mola, lembrem que energia potencial está associada a deslocamento. Eu crio um deslocamento. Conforme vocês podem ver, esse deslocamento foi feito para a minha direita e esse deslocamento causa e gera um acúmulo de energia potencial elástica no meu sistema. Caso eu tivesse algum corpo preso a essa extremidade e, a partir do momento que eu soltasse esse corpo, a energia potencial elástica desse sistema ia fazer com que esse corpo fosse puxado para a esquerda e a sua energia potencial elástica se transformaria em energia cinética. podemos acompanhar que essa energia cinética seria máxima na posição de equilíbrio, depois ela ia diminuindo até se transformar em uma energia potencial elástica máxima quando houvesse a compressão da mola e o processo iria se repetir novamente, indefinidamente. Percebam que esta questão, esta apresentação desse exemplo mostra uma situação extremamente semelhante à simulação anterior. Só que lá estudamos a gravitacional, onde a energia potencial gravitacional se transforma em cinética ao longo da pista. Aqui nós temos uma mola que acumula a energia potencial elástica e ao liberarmos essa mola a energia potencial elástica se transforma em cinética e depois a energia potencial elástica novamente quando ela está comprimida se transforma em elástica no processo inverso. Ficou claro? Então, por gentileza, qualquer dúvida, coloque um comentário para que a gente possa fazer uma abordagem diferente sobre esse tema. Ok? Obrigado a todos, subscrevam no nosso canal e mantenham sempre essa comunicação conosco para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade das nossas aulas. Obrigado. Obrigado.